Um dos melhores jogadores foi expulso agora, Vitor Melo foi expulso, foi expulso, mas não merecia Xumaré tá alto, tá alto, tá alto, tá alto, foi agredido, foi ele não, foi ele não, foi ele não Cadê Vitor? Tá, show, show, show Tá não, é mentira Vitor Melo foi expulso, não era pra ter sido expulso, Vitor Melo Vitor Melo não era pra ter sido expulso A arma do time foi expulsa, a arma do time Vitor Melo Bruno Cuscuz Bruno Cuscuz, é show Vai fazer um gol pra Vera e pra filha dele, ó E não vai sair pro carnaval hoje Ah, pega os carnaval com a minha caçada Eita Ele veio pra aí hoje Ele veio pra aí hoje Ele veio pra aí Renan, Renan, Renan O titelo de Xai da Xai da Xai vai ter um gol aqui Pra mim dá um milhão Tá ganhando? Tá ganhando? Dois a zero e tapipoca Dois a zero e tapipoca É show E tapipoca ganha de dois a zero Dois a zero e tapipoca ao vivo, ó Dois a zero É show, papai Tamo junto e misturado